Bom, Maurício vai ter obra também no Engenhão, né? É isso mesmo, Carlos. O Engenhão ficou dois anos fechado e agora vai precisar fechar de novo para mais adaptações. Veja na reportagem de Thais Araújo. O estádio foi construído para os Jogos Pan-Americanos de 2007. Para os Jogos Olímpicos de 2016, terá que passar por reforma para melhorar a circulação interna e algumas estruturas. Mas, por enquanto, no Engenhão, somente obras de reforço da cobertura, que já estavam previstas desde que um relatório apontou há dois anos risco à segurança em casos de ventos muito fortes. O estádio chegou a ser interditado por ordem da Prefeitura do Rio. As adaptações aqui no estádio devem começar no próximo mês, assim que for encerrado o processo de licitação para definir a empresa que fará as obras. A expectativa é que tudo fique pronto até maio de 2016, quando serão realizados os eventos testes. Na reforma estão incluídas a ampliação da capacidade de 45 mil para 60 mil lugares, a revisão do sistema de distribuição de energia e da iluminação das pistas de atletismo, que também devem ser recuperadas, e a garantia de acessibilidade para o público e atletas cadeirantes.